Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert está na Casa do Trabalhador, hoje é segunda-feira, né? Muita gente querendo começar a semana com o novo emprego. Para quem está desempregado, o Albert chega agora com as oportunidades de emprego para esta segunda-feira. Oi, Albert, bom dia. Quais são as oportunidades para hoje na Casa do Trabalhador? Oi, Ana. São 80 oportunidades, viu? 80 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. Olha, só vir aqui na Rua Munir Tomé, número 86, no centro, e aí você vai tirar todas as suas dúvidas com relação à sua oportunidade que você está procurando. Só para a gente ter uma ideia, dentro dessas 80 vagas tem agente educador, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de encanador, auxiliar de limpeza, auxiliar na linha de produção, tem também encarregado de obras na manutenção, fiscal de piso, jardineiro, mecânico de equipamentos, portanto, são 80 vagas somente para esta segunda-feira. Vem para cá, vem para a Casa do Trabalhador, como eu falei, Munir Tomé, número 86, no centro, aqui, em Trezagoas, tem um aplicativo da Fontrab, que é o aplicativo MS Contrata Mais, que aí te dá mais mobilidade, seu atendimento vai ser com hora marcada, e aí você também vai ficar sabendo de todas as oportunidades. Ó, o pessoal está aqui, o pessoal que está aguardando, está esperando a oportunidade, é só você chegar aqui que você sempre vai ser bem atendido. Vou sentar aqui, vou tentar conversar aqui com esse homem que está por aqui. Como que é o nome do senhor? É Gerson. Tudo bom, Gerson? Tudo bem. O senhor é de onde? Eu sou de interior paulista, mas estou morando aqui há dois meses. Três Lagoas, terra de oportunidade, Gerson? Terra de oportunidade, com certeza. A gente vem aqui para isso, a fama é grande, trabalho tem bastante, e eu quero começar nesse princípio de ano com o pé direito. Que vaga que o senhor está procurando aí? Eu estou procurando motorista. No meu caso, por exemplo, eu fechei um curso para a grua florestal, e vou trabalhar, vou procurar nesses dois campos aí, ver se eu tenho oportunidade, se me dão oportunidade. Três Lagoas é a terra de oportunidade, né? Três Lagoas tem uma fama de terra de oportunidade, e eu creio. Até mesmo veio um pessoal meu, também veio de Selvilha, já está trabalhando, né? Conseguiu trabalhar na Eldorado, e eu também estou nessa fé. Gerson, você indica para os seus amigos para virem aqui para Três Lagoas? Com certeza. Aqui tem muitas vagas abertas para diversos setores. E eu, no meu caso, procuro para esse tipo de trabalho, motorista ou para a grua, né? Mas tem outros serviços também. Tem muito trabalho aqui, tem expansão a cidade, né? Está gigantesco o número de empresas aqui, e a gente está nessa fé, vai dar certo. E vai conseguir, né, Gerson? Vou conseguir, com certeza vou conseguir. Obrigado. A gente conversou com o Gerson aqui, legal, né? Nessa expectativa, nessa vontade de conseguir uma oportunidade para o mercado de trabalho. Vou conversar agora com o Jean Carlos, ele que é o diretor aqui da Casa do Trabalhador, né? E vai estar trazendo mais informações, né, Jean? Olha que legal, acabei de conversar ali com o Gerson, o Jean, e ele está feliz na expectativa de que vai arrumar um emprego, né, Jean? Bom dia. Bom dia. Essa é a nossa finalidade, né? Fazer essa divulgação, né? Essa parceria, essa ligação entre as empresas e o trabalhador, e facilitando ainda mais com o nosso aplicativo, né? Muitos ainda não entendem o aplicativo, então você que não está entendendo ainda, não sabe usar o aplicativo, nos procure, nós temos uma equipe preparada para atender, para resolver, para que você possa aí estar acompanhando o nosso painel de vagas e facilitando. Afinal de contas, ficar no sol, com o currículo na mão, na fila, não é brinquedo, não. E nós mudamos isso aí. Jean, e vocês estão todos os dias preparados para tirar todas as dúvidas e dar aquela orientação para a pessoa que chega aqui, né, e de repente a pessoa chega aqui desmotivada, né? Tem que pelo menos sair aqui com uma resposta, né? Com certeza, com certeza, Albert. Nós estamos aqui, né, aquele braço amigo, aquela mão amiga, para poder esclarecer as dúvidas. Nós temos um horário especial, que é das 7 da manhã até as 17 horas. Nós não fechamos para o horário de almoço, para a maior facilidade, para que a pessoa, não, o pai de família, que está aí à procura do seu emprego, venha, né? Esclareça as dúvidas e possa estar aí também participando desse painel de vagas que nós destacamos no OMS Contrata Mais todos os dias. Ô Jean, nos próximos dias a gente pode, vocês vão estar garantindo aí mais qualificação para esses trabalhadores? Vai ter cursos mais qualificatórios para esses futuros trabalhadores? Olha, nós temos em Três Lagoas, né, eu até quero frisar isso aí. Nós temos as parcerias, né, entre o comércio, né, e também as empresas como o Senac, e o Senac, que estão facilitando, são vários cursos gratuitos. Então, você que tem dúvida a questão de cursos gratuitos, pode nos procurar, que a gente vai estar indicando, orientando essas pessoas também. E, juntamente com o comércio de Três Lagoas, nós estamos sempre destacando também o primeiro emprego, né, para os jovens, 16, 17 anos, que é se preparar para o primeiro emprego. Então, cada vez mais e mais, estamos aí preparando essas pessoas para que possam estar aí, né, participando, se qualificando, se preparando, isso é importante, né, uma cidade igual Três Lagoas, um polo industrial, cresce cada vez mais. E o comércio, né, tem essa força conosco também. Eu quero agradecer o senhor Eurides, que é um parceiro nosso, né, uma pessoa que sempre está aí à disposição com esses cursos e facilitando para que essas pessoas possam estar aí se preparando aí para o emprego. Obrigado. A gente conversou com o Jean, que é diretor aqui da Casa do Trabalhador aqui em Três Lagoas. A gente já passou as oportunidades aí para o pessoal. O pessoal pode procurar também no site da Funtrabe, que está lá, as vagas. Só você ir lá na aba Três Lagoas e aí você vai ver as oportunidades, as 80 oportunidades que a Casa do Trabalhador está oferecendo para esta segunda-feira. Está aí, Ana Cristina, volto com você.